Olá, tudo bem? Eu sou o André Proença e muitas vezes a nossa vida parece estar empacada. Nós sentimos um desânimo constante e o clima parece ficar pesado. No vídeo de hoje eu trago uma meditação guiada que vai te levar a um estado profundo de relaxamento para que você possa dormir muito bem essa noite, acompanhada de mensagens, decretos e afirmações positivas para você ouvir dormindo que vão te ajudar a limpar toda essa energia negativa, removendo bloqueios e abrindo caminhos para prosperidade, para felicidade, para o amor e para a abundância. Você pode ouvir esse áudio dormindo ou acordado, tanto faz. Lembrando que durante o nosso sono, a nossa mente consciente se torna menos ativa, abrindo espaço para que a nossa mente subconsciente receba todas as informações que plantamos nela sem contestação. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui para nos ajudar a alcançar a marca de um milhão de inscritos e de deixar o seu depoimento aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Dito isso, eu te desejo agora uma ótima meditação. Vamos começar? Então, deite-se de forma bem confortável na sua posição favorita para dormir, relaxando o seu corpo, se preparando para uma boa noite de sono, deixe de lado todas as distrações, feche seus olhos e comece a pouco a pouco se conectar com a sua respiração, se conectar com o seu corpo como um todo, deixando o ar da sua respiração fluir livremente pelo seu corpo, sem forçar nada, sem tentar mudar nada. A única coisa que você precisa fazer agora é relaxar. Então relaxe o seu corpo, liberando toda a tensão acumulada, Eu peço agora que você leve a sua atenção por o seu peito e se conecte com a energia do seu coração. O seu coração possui um amor profundo e incondicional. Esse amor incondicional não está ligado a uma pessoa específica e nem nada parecido. Esse amor incondicional que mora no seu coração simplesmente existe. Ele sempre existiu e sempre esteve dentro de você. Deixe brotar agora no seu coração um sentimento profundo de gratidão enquanto você se conecta com o amor que mora aí dentro. Deixe esse sentimento crescer. Deixe esse sentimento se expandir dentro do seu peito permitindo que essa energia flua por todo o seu corpo desde o seu coração até chegar nos seus membros preenchendo cada célula do seu corpo desde o topo da sua cabeça até as pontas dos dedos dos seus pés preenchendo cada célula do seu corpo iluminando o seu corpo com a energia do amor e da gratidão essa energia tem o poder de relaxar o seu corpo de acalmar a sua mente de te limpar de te purificar Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueio-os do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueio os do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro o meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro o meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago Eu apago futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago Eu apago duro e me abro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro o meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte Eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças Eu apago todas as ideias negativas que plantaram na minha mente a respeito do meu futuro e me abro para todas as coisas boas que a vida tem para me oferecer Eu abandono todos os pensamentos negativos e crenças limitantes que impediam a minha evolução pessoal profissional e espiritual Eu abandono o rancor o medo e a culpa que se acumulavam no meu ser e abro meu coração para a felicidade Eu elimino todas as dificuldades e bloqueios do meu caminho para que eu possa seguir em frente Eu cultivo na minha mente somente pensamentos positivos e a crença no melhor Eu não guardo mágoas nem ressentimentos no meu coração Nesse momento eu abandono toda a energia negativa que se encontrava no meu corpo na minha mente e no meu coração Nesse momento eu mudo a frequência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos me conectando com a energia do amor e da gratidão Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade Eu sou capaz de atrair tudo aquilo que eu desejo e de realizar todos os meus sonhos Eu estou constantemente transformando a minha vida para melhor Eu me liberto do pessimismo do desânimo e me permito aproveitar cada momento da minha vida Eu decido parar de sofrer me libertando assim de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo Eu apago da minha mente as lembranças ruins que me impediam de ser feliz Eu me abro para o novo e para as infinitas possibilidades que a vida me oferece a partir desse momento Eu sou forte eu sou uma pessoa determinada e nada nem ninguém pode me parar Eu apago eu apago da minha mente toda e qualquer experiência negativa do passado encerrando nesse momento todo o ciclo de ódio e rancor causado por essas lembranças E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL